Ao contrário do Rio de Janeiro, aqui eles permitem que a gente suba até lá na estátua. Nós já estamos aqui, no interior da estátua. A escadinha é bem apertada, se o cara for chifrudo bate aqui o chifre. Se for chifrudo bate. Estamos mais alto ainda. Olha a estátua aí, aqui a imagem chega a ser melhor. Muito bacana. Está no estádio. Está no estádio de futebol. Muito show. Está no estádio.